Fala, meu parceiro ISP, beleza? Deu uma paradinha aqui pra gente bater um papo. E o IPv4 acabou, e isso a gente já sabe. Não vamos ser o Rubinho Barriqueno aqui das notícias, né? Mas, você sabe o que é a CGNAT? Aliás, você sabe o que é o NAT? Hoje, muito está se falando sobre isso, mas eu quero saber se você sabe o que é, como se aplica, e, bom, qual é o tempo de vida disso? Beleza, vamos conversar sobre isso hoje no nosso papo é esse. CGNAT, e vamos falar de futuro? Vamos falar de IPv6 também aí no mundo. Vamos lá, vamos embora ver o vídeo. Ah, mas você já sabe, antes de começar, eu quero te convidar. Dá logo um like, se inscreva no canal e dá um soco aí nesse sininho. Assim, você se manterá sempre atualizado com o conteúdo do nosso segmento. Vamos lá agora ver o vídeo. CGNAT, ou melhor dizendo, Carrier Grade Network Address Translation. Ou seja, na prática, galera, nada mais é do que um NAT para operadores, né? Para grande porte. Bom, mas aí vamos lá. A gente tem que ir na essência, na raiz. Para quem sabe, quem já me conhece, inclusive para quem eu já lecionei, dei aula aí de redes, sabe que eu gosto bastante desse papo, né? Era uma das minhas aulas preferidas aí para poder falar. Bom, o NAT nada mais é do que uma técnica de reescrever o IP, né? De origem para um destino. Mas, da onde surgiu essa técnica? Antes a gente vai ter que falar dos primórdios. É, vamos ter que falar um pouquinho de história mesmo. Vamos ter que falar do IPv4, que hoje está deixando de ser o endereçamento mais utilizado no mundo. É, essa é uma boa notícia. A outra boa notícia que eu posso dizer para vocês, e eu vou deixar um link aqui na descrição, é que o IPv6, né? Que é essa nova versão do IP, ela, no Brasil, ela já está chegando aí, na população, quase cerca de 50%. Então, é um dos países que está mais se aplicando. A gente só está perdendo aí para a Índia, se eu não me engano. Vou deixar um link na descrição, que a Cisco, né? Criou um site que mostra, né? A utilização do IPv6 no mundo. Então, o trânsito hoje no Brasil está chegando em 60, 70, né? Dentro das AS, aí, dentro do mundo. Dentro do Brasil, aliás. Bom, o que é o NAT? Então, quando criou-se ali os primórdios do IPv4, o IPv4, salvo me engano, ele permitia 4 bilhões de endereçamentos, né? O IPv6, né? Na nova versão, salvo me engano, me corrija aí, né? São 340 trilhões de endereçamentos. Então, se a gente for falar de uma diferenciação desses endereçamentos de IP, né? Camada aí, 3 do modelo OSI, não é isso? Endereçamento IP, a diferença é, basicamente, o endereçamento, né? Vamos falar dessa forma. Poxa, mas o IPv4 daria para suportar, né? Os endereçamentos, porque hoje se fala muito assim, o IPv4 acabou. É, o IPv4 acabou porque lá nos seus primórdios, eu acho que quem inventou, né? Lá nos primórdios da internet, lá nos Estados Unidos, 1963, salvo me engano, Criaram um conceito de classes dos endereçamentos IPv4 E esse modelo, né? Foi um modelo que foi, que causou isso que a gente vive hoje. Então, foi feita uma má distribuição lá no passado. Mas acho que ninguém conseguia prever, já nessa época, que existiria até a internet, né? Estou falando inter-red aqui. Que existiria a internet, né? Então, foi feito esse modelo de classes, aí depois criou a sua moda Siders, aí começaram a quebrar as subredes. Foram todas técnicas utilizadas para dar uma sobrevida no IPv4, tá? Então, assim, já se sabia há muitos anos, já atrás, de 90, talvez até de 80, já se sabia que não ia suportar, tá? Por esse modelo de divisão. Ainda assim, aí no meio desse caminho, né? A gente sabe que existem os endereçamentos vários, os endereçamentos locais, né? De rede. Aí foi criado o IPv4 e isso também seguiu um pouco dessa mesma linha por IPv6. Bom, então, já que a gente sabe que isso foi um problema lá da história, né? Do IPv4, da forma com que se dividiu aí as classes dos endereçamentos, já foi desenvolvido o protocolo IPv6. Mas já que a internet estava já toda implementada aí no mundo, precisava-se fazer em grande escala atualizações de roteadores, atualizações de equipamentos, então já se sabia que essa migração não seria uma migração fácil, tá? Não seria uma migração da noite para o dia, que demandaria muitos anos. Quem gerencia, né? No Caribe e aqui na nossa América Latina, a LACNIC, que gerencia os endereçamentos IPs, né? Para as AESs, já vinha avisando, já vinha sinalizando há um bom tempo que ela já estava ali numa camada, né? Numa zona morta, vamos dizer assim, dos IPs. Reaproveitando endereçamentos e atribuindo às AESs. Estamos falando aqui no âmbito das operadoras. E nesse ano, né? Estamos aqui, não sei se foi em 2021 ou 2020, houve a notícia de que pronto, acabou, acabou o IPv4. E aí começou uma corrida frenética. Ela já estava gerenciando as atribuições desses endereços, já não permitia mais com barra 22, chegou ao ponto que ela não permitiu que você pedisse mais blocos, você que é uma ASN, né? Então, ela começou a restringir e criar políticas ali para melhor administrar esses recursos. Bom, ao ponto que acabou mesmo, né? Ao ponto que agora força também um pouco essa aplicação do IPv6 que está acontecendo de forma gradativa. Então, como é que surgiu, então, o NAT? Vamos começar pelo NAT. Para quem vem do cenário muito corporativo e de rede aí, sabe que NAT sempre foi uma técnica muito utilizada dentro das empresas. Então, vamos tirar o cenário aqui de operador. O NAT sempre foi uma técnica muito utilizada dentro das empresas. Eu recebi um link de um operador, de um provedor, um IPv6, normalmente. E aí eu criava ali, dentro de um firewall, né? Dentro de um roteador, ou de um Linux, ou até do Windows, ou de qualquer sistema operacional, né? Que tem o recurso de firewall base. Eu criava ali uma tabela de NAT que baseava o seguinte. Eu tinha um IPválido e eu tinha ali as faixas de IP locais, né? 92, 168, tarará, 72, 16, tarará, 10, 0, 0, tarará. Ou seja, esses endereçamentos valem. Então, toda essa rede local, ela vinha e conectava através da internet, através de um IP, certo? Então, essa é uma técnica já utilizada. Mas ela não é uma técnica escalável a nível de operadoras. Pô, ela não ser escalável. Uma das grandes dificuldades das empresas é, poxa, eu tenho que ter os logs dessas informações, né? Então, as empresas, elas utilizam a ITV Director, outros recursos para gravar os logs daquelas pessoas, né? Que estão acessando a internet. Isso, a gente sabe que não é possível dentro de um operador, dentro de um provedor regional. E daí, né? O CGNAT, que basicamente é o NAT para operador. Só que ele utiliza uma técnica diferente, tá? Então, o NAT, ele vai mascarar, né? Ali a camada de transporte, né? Então, você faz uma solicitação de IP local, ele pega essa porta de referência, troca por um IP válido, joga para a internet, a internet responde através desse IP válido, ele pega essa porta e faz uma correlação. Então, ele vai ter ali, cada IP válido tem 65.535 portas, TCP ou DP, né? Então, ele vai ter esse número de conexões máximo aí. E aí, ela vai fazer essa correlação interna. Então, imagina esse cenário para um provedor. Então, basicamente, esse cenário continua, tá? Para muitos que começaram lá como provedor regional, ele tinha exatamente esse cenário. Uma S, antigamente, era um bicho de sete cabeças para os provedores aí que talvez estão nos assistindo, que são mais antigos. Então, ele tinha um IP válido de um link dedicado ou até de um banda larga, hein? Ah, eu sei. E aí, ele pegava e fazia um NAT e todo mundo saia de lá. Então, os problemas, né? Se a gente tivesse que falar os contras aí do NAT, já são bem conhecidos. Eu vou falar mais deles aqui, mas já são bem conhecidos. Basicamente, então, o CGNAT, ele é uma estrutura que você pega um IP válido e você pega range de portas. Por exemplo, eu pego mil portas, né? Cinco mil portas lógicas. Vamos usar esse exemplo. E aí, eu vou pegar dessas... Cada IP tem 65.535, então eu pego 5 mil, divido. Então, eu falo assim, o usuário... Vou atribuir um IP local para um usuário, um 10.0.0.2, por exemplo, para o meu usuário lá de acesso à minha banda larga. E aí, eu vou falar que o IP... Que um determinado IP válido, a porta de 5 mil a 5.999 é daquele usuário. Então, eu dei mil portas aí nesse caso, né? Para ficar fácil o exemplo. E aí, ele fica com aquela porta. Então, beleza. E aí, eu vou atribuindo e fazendo essas quebras de portas por usuário dentro da rede. De tal forma que eu não preciso armazenar log. Por quê? Se você receber hoje uma intimação da polícia civil para uma investigação de um crime de pedofilia, por exemplo. Eles viraram a sua ASP aqui, que é seu, da sua S, né? Cometeu esse crime. Quem é? Então, através dessa porta lógica, TCP ou DP, você vai poder indicar. Foi, ó. É ciclano. Tá? Você vai poder apontar. Se você não tiver isso dentro de uma técnica de NAT, né? Do CG NAT, isso vai se tornar complexo. Tá? Como é que você vai indicar quem é esse usuário? Tá? Então, essa é uma técnica de NAT em larga escala. Tá? É uma NAT para operadores. Mas isso é uma realidade do provedor regional? Não. Tá? Então, para quem já tem rede 4G aí, 3G, você pode dar uma olhadinha. Muitos deles, você vai ver que você já está dentro de uma NAT. Tá? Então, ele faz essa técnica de mascarar. Legal, lindo, maravilhoso, mas existem alguns problemas. Então, assim, como resolver determinados problemas, como o pessoal reclama muito? IPTV dá muito problema. O uso de VoIP dá muito problema. Existe um problema lá do Port Forward, né? Que é o redirecionamento de portas. Porque antigamente você entregava lá, você conseguia entregar um IP válido para o seu cliente, agora você não consegue mais. Ele tem que te ligar para você fazer um redirecionamento de porta para ele. Tá? Então, existem desconfortos aí, né? Que podem acontecer. Mas o principal, esses aí, muitos deles, as próprias aplicações já estão contornando. Você pega o sistema de CFTV. Muitos hoje já tem uma solução lá de Cloud, né? Que ele não precisa mais fazer redirecionamento de porta. O próprio dispositivo conecta na nuvem, né? Da determinada empresa e o usuário conecta na nuvem, não mais o dispositivo diretamente. Então, existem, como é um problema mundial, né? Já existem formas, os próprios fornecedores dessas aplicações já contornam esse problema de alguma forma, tá? Mas o principal problema não é esse, tá? O principal problema encontrado aí é porque em um IP, vamos ver lá, você está com 200 clientes pendurados naquele IP, um acesso a um determinado site, principalmente os sites que restringem a utilização por IP, tá? Na hora que ele conectar esse determinado IP e estiver ali, pode dar um excesso de conexão, né? Exemplo, para fazer um download, um site lá gratuito para fazer download, exemplo, de uma portilha. E aí, ele permite um download por hora a cada a cada portila que for baixada, uma forma dele restringir ali, aí o próximo que for baixar não vai conseguir porque está dentro daquela edição porque ele usa o IP válido para alugar. Isso está pouco comum, mas ainda existe, esse é um problema também, às vezes, enfrentado com algumas aplicações bancárias, enfim. Então, esse é um sintoma aí, mas não tem o que fazer. A única solução que realmente é recomendada, então, hoje a gente pode falar que os provedores de conteúdo no Brasil estão entre 50% e 60%, novamente, vou deixar o link aqui para você ver, o site da CISC mostra isso, à medida que você implementa, que a única forma da gente resolver isso é a gente implantando, de fato, o IPv6 na nossa rede, implementando nos nossos usuários, tá? Então, muitas vezes as pessoas falam aí do Playstation 4, Playstation 5, né? A melhor forma é, o provedor de conteúdo está com o IPv6, você implementar o IPv6 para os seus clientes e, claro, esse transporte até lá tem que rolar em IPv6, tá? Então, os protocolos IPv4 e IPv6, eles estão trabalhando ainda em conjunto. A ideia foi essa, inclusive, tá? Do planejamento, até que o IPv4 acabe e o IPv6 vai prevalecer. Então, a única forma de combater isso é, os dispositivos que estão conectados na rede estão em um efeito todo encascado, estar em IPv6, tá? Então, não há o que se fazer a não ser isso hoje ou utilizar, mas, enfim, muitas aplicações estão mais de 50% hoje, atualmente, na internet roda em IPv4. Então, você vai ter que implementar um CGNAT. Existem dois formatos hoje para implementação de um hardware em CGNAT. Existe uma forma estática que é, essa que eu citei, você determina essas portas, ou seja, chamar de determinístico, determina aquelas portas para essa operação do NAT. E existe um dinâmico, ou seja, o próprio equipamento, a própria caixa de CGNAT, ela vai fazendo de forma randômica e p-conectuada. Vou dar essa porta, essa range de porta aqui para eles. Eu, particularmente, recomendo, viamente, o determinístico. Sabe por quê? O equipamento de log. Dependendo, outro dia eu estava conversando com um provedor e ele falou, Filipe, o dinâmico aqui para mim dá 20 GB de log diário. É um provedor maior. E outra, você tem que armazenar esses logs pelo menos por cinco anos. Então, você vai ter um trabalho muito pesado para deixar ele de forma dinâmica. Então, eu sempre recomendo trabalhar nesse formato mais prático que é o determinístico. Existem níveis de caixa. se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre esse conteúdo. Mas existe hoje caixas, hoje um Linux faz? Faz. É o formato. O Microtik faz? Microtik faz, Cegenate. Tem um outro muito famoso, que é o A10. Faz? Faz. Então, existem... E aí eu vou apresentar aqui para frente algumas soluções para vocês de Cegenate como melhor aplicar o Cegenate dentro da sua rede. Esse é um conteúdo que já está na nossa pauta e eu queria saber de você. Você já utiliza o Cegenate dentro da sua rede? Como é que está hoje a sua rede? O que você usa? Qual é esse tipo de problema que você está enfrentando? Comenta aí. Vamos conversar, vamos bater um palco. Acho que essa troca de ideias é muito importante. Mais do que nunca, nós precisamos estar unidos, unir força, nos ajudar. então a ideia aqui do canal é essa, Provedor Regional O Negócio e a gente se ajudar. É um papo reto que você já sabe que é o papo sem limite. Comenta aí e vai lá. Deixa um like aí, né? Se você achou esse conteúdo aí relevante, dá um like assim, sabe por quê? Porque assim nós vamos saber que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é bacana e para a gente nos motivar a produzir mais conteúdo que leva essa informação para mais provedores, para mais parceiros. Vamos lá, a gente precisa se ajudar. Beleza? Então o recado hoje está dado, espero ter ajudado e se eu esqueci de alguma coisa aí, me perdoem e vamos conversando, vamos bater um papo. Aqui é um bate-papo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti